Fala meu povo, bem-vindos ao primeiro vídeo de Coxinha XP 2019, oficialmente agora a contagem regressiva para o nosso Coxinha XP e para a CCXP 2019, estamos muito ansiosos. O Coxinha XP é um evento que acontece em paralelo com a CCXP. Sim, é o nosso evento de cobertura da CCXP. Como que o Coxinha XP nasceu? No ano passado, a gente queria fazer alguma coisa diferente da cobertura tradicional que todo mundo faz de Comic Cons pelo mundo todo. A gente não queria só chegar no evento, fazer uns videozinhos lá, mostrando como é que era e depois de uma semana mostrar para a galera que não conseguiu ir como que funciona a CCXP. Porque a CCXP é um evento de participação e experiência. Exatamente. Se isso não for passado, a ideia da CCXP não for passada ali, dia a dia, meio que se perde, né? E aí nos stories fica muito pouco para passar para vocês a intensidade do que é cada dia de CCXP. Exato. Então a gente pensou, por que não fazer exatamente o que a gente faz com os reviews de séries, só que com a CCXP? Então a gente faz quase que uma resenha em conjunto daquele dia que a gente viveu de CCXP. Com uma diferença. A presença das pessoas. Pois é, tipo, como que a gente consegue fazer essa resenha de uma forma que não seja só o nosso ponto de vista? Essa era a nossa preocupação. Eu, por exemplo, vivo uma CCXP sempre muito diferente da CCXP do Panda. Exato. Porque eu sou muito viciada em painéis. Então no momento que eu entro em painel, gente, você esquece que eu nasci. Você só me deixa ali até terminar a CCXP. Panda, por exemplo, adora ficar sassaricando pelo evento. É muito bom. Ele adora ficar indo em todos os estandes, pulando que nem Assassin's Creed. Tem uma doideira que ele faz assim que eu fico, gente, eu não sou obrigada, sabe? Eu não nasci para esse tipo de coisa. Ela pensa, por que eu vou ficar pulando pelo evento se eu posso ficar sentada na primeira filha da parada? Bonitinha, entendeu? Assistindo todo mundo maravilhoso. Esse ano, só do que já tem confirmado, Gal Gadot com Patty Jenkins no painel de Mulher Maravilha. Já tem Arlequina. Todo mundo, todas as mulheres poderosas de Aves de Rapina estarão na CCXP. Isso sem contar que Netflix ainda não fez anúncio. Disney ainda não fez anúncio. Star Wars, Marvel, Fox, Sony. Nenhum estúdio ainda fez um anúncio tão relevante quanto esse da Warner. Os anúncios estão só começando. Então essa CCXP promete demais. Exato. E a gente sabe disso também porque aproveitamos o nosso ano para dar sondadas. Exato. A gente deu uma rodada aí nas Comic Cons. Vocês acompanharam tanto no nosso Instagram quanto aqui no canal. A gente viu muito painel, viu como é que funcionam outras Comic Cons. Inclusive todas as lives da San Diego Comic Con e da New York Comic Con estão lá no canal da ingresso.com, mas eu vou deixar aqui no link na descrição aqui desse vídeo. Boa. E aí a gente fez um Coxinha XP Pocket aqui no Rio de Janeiro em julho durante a Game XP. E agora em dezembro teremos a segunda edição do Coxinha XP edição CCXP. E aí como que funciona então para a gente começar a esclarecer as dúvidas que vocês já mandaram para a gente lá no Instagram. E por sinal se você tiver outras dúvidas deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo todo mundo, beleza? Sim, beleza. Para começar, o link para você acessar todas as informações do Coxinha XP vai estar em destaque logo aqui no início da descrição desse vídeo. Então é só acessar lá, fica no nosso site. Todas as informações são super transparentes e qualquer coisa também você manda mensagem para a gente através da página. Bueno, vamos explicar então Coxinha XP. Nós nos reunimos com vocês e vários convidados que também são criadores de conteúdo para falar sobre os dias da CCXP. Esses bate-papos eles são transmitidos ao vivo no nosso canal aqui no Coxinha Nerd e no canal da ingresso.com. Exato. Ano passado a ingresso.com foi super parceira nossa. Esse ano ela retorna como parceira na CCXP, inclusive em todas as Comic Cons desse ano. E aí vai ser muito legal transmitir para a galera que mora em outros estados, em outros países, um pouquinho do que vai ser cada dia da CCXP 2019. A gente quer que você se sinta na CCXP. Exato. Quem não está em São Paulo, quem não está na CCXP, a gente quer que você tenha o gostinho junto com a gente da CCXP. E aí é meio que um programa de auditório que a gente faz, se a gente pode ser soberbo de falar esse termo de programa de auditório, tipo um Jimmy Fallon aquela, né? E aí a galera fica toda sentada de plateia e a gente faz a live ali ao vivo e é como se essas pessoas estivessem realmente assistindo a um programa de auditório ali com convidados. Os convidados são, como eu falei, criadores de conteúdo que também estarão na CCXP. Já temos alguns nomes confirmados. Fica de olho nos nossos stories lá no Instagram, que eu vou pedir para eles gravarem stories para eu postar para vocês, dizendo que eles estarão com a gente batendo papo no Coxinha XP de 2019 também. Ah, é tão emocionante. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante a galera que vai estar com a gente esse ano. Nossos amigos que são criadores de conteúdo também possuem experiências diferentes na CCXP. Cada um vai para um canto, cada um assiste uma coisa. Tem gente que faz junkets, entrevista outros artistas. Enfim, todo esse conteúdo que cada um vai experimentar dentro da CCXP vai ser contado para vocês através de entrevistas e bate-papos nas lives do Coxinha XP. E como que você faz para participar? Primeira dúvida que todo mundo me manda. Precisa ir na CCXP para participar do Coxinha XP? Não. O Coxinha XP é um evento nosso, pessoal do Coxinha Nerd, e não tem nenhum vínculo direto com a CCXP. O único vínculo é, nós saímos de lá e vamos te contar o que a gente viveu com outras pessoas também e o que elas viveram. Exato. E aí você pode se cadastrar direto no Coxinha XP, não precisa ter ingresso da CCXP, não precisa estar nenhum dia especificamente lá. É só você se cadastrar para participar do Coxinha XP lá no nosso site, nesse link que está aqui na descrição. Você tem três opções de participação. O pacote de quatro dias, que são os quatro dias de CCXP, é uma live depois de cada dia de CCXP. Lembrando que a CCXP vai até nove horas da noite, a live começa por volta de dez, dez e meia da noite. É o tempo da gente só se deslocar, ativar os controles e iniciar a live com vocês. Lembrando que não é para assistir a live o passaporte, é para estar presente no auditório que a gente vai fazer a live. Exatamente. E aí você consegue comprar então o pacote do Coxinha XP de quatro dias, pacote de dois dias e pacote de um dia. Outra pergunta que eu recebo. Ah Cris, eu comprei o pacote de dois dias, mas ele não me perguntou quais são esses dias. A partir de agora, em novembro, a gente vai começar a conversar diretamente com a galera que já comprou os passaportes do Coxinha XP. Você decide. Para entender quais são os dias que você quer ir. É. Então, tipo, não é engessado. Você não tem que ir sexto e sábado ou sexto e domingo, não. Você me diz quais são os dias que você quer e a gente vai te colocar na lista autorizada daqueles dias. Boa. E também tem o passaporte de um dia, porque eu sei que tem gente que só vai estar em São Paulo um dia, porque só comprou ingresso para um dia de CCXP, mas por uma questão de logística. Às vezes trabalha e não tem disponibilidade de agenda para estar em todos os dias ou... Às vezes é a vida. É. A vida faz com que ele só esteja na Coxinha XP um dia. Mas se você tiver comprado apenas um dia de CCXP e estiver em São Paulo todos os dias, isso não te impede de participar do Coxinha XP todos os dias. Como eu falei, não tem vínculo com a CCXP e, inclusive, eu acho que você vai viver um pouquinho da experiência de CCXP lá com a gente no Coxinha XP. Boa. Mas o que você ganha no Coxinha XP? Além de estar presente nas nossas lives todos os dias e poder, enfim, participar do que é a live ao vivo, estar com a gente, bater papo, conhecer outras pessoas que também são apaixonadas por cultura pop que nem você, você vai ganhar brindes exclusivos todos os dias. Vai ter sorteio. Tem brinde para todo mundo que comprar os passaportes da CCXP. Isso. Do Coxinha XP. E tem sorteios, além dos brindes. Então, são outros brindes que serão sorteados só para quem estiver presente lá no dia. Tem comida, porque é uma festa de taurina, então vai ter que ter comida. Tá, Berira? Isso tem que ter. E tem um dos dias que é diferentão. É happy hour. Teremos um happy hour do Coxinha XP bem legal, bem temático também. E teremos convidados exclusivos que também vão poder bater papo com vocês, bater foto. É tipo um meet and greet aleatório que vai rolar ali, entendeu? Com a galera que vai estar presente. Ai, que maneiro. Inclusive a galera do nosso apoia-se vai estar lá. Muita gente que vocês às vezes olham aqui na live, onde tem os comentários e tudo mais, eles vão estar lá também. A maioria da galera vai estar por lá. Ai, que legal. E conteúdos exclusivos de CCXP. Ah, mas como assim conteúdos exclusivos? O conteúdo que você vai ver no Coxinha XP, você não vai ver em outro lugar. Exatamente. Basicamente. É muito exclusivo. É muito exclusivo. A gente não vai fazer vlog da CCXP. Todos os conteúdos que a gente cria sobre a CCXP vão exclusivamente para o Coxinha XP, mas a gente tem uma surpresa sendo preparada para vocês, que vocês só vão ficar sabendo lá no Coxinha XP. Então eu recomendo muito que vocês cliquem no link aqui na descrição, o primeiro link em destaque, e dê uma olhadinha na nossa página do Coxinha XP, lembrando que você pode tirar mais dúvidas com a gente e escolha o seu passaporte, 4, 2 ou 1 dia. Outra pergunta também que as pessoas mandam muito é, quanto tempo mais ou menos demora, qual é o deslocamento que tem que ser feito, porque isso é uma preocupação. Então fica muito trânsito ali no entorno da CCXP. Então explica a parte técnica, Panda Mendes. Então, as lives, em sua maioria, vão ser feitas no Hotel Nobre Congonhas. Opa, vamos beber água? Água é importante. É feita no Hotel Nobre Congonhas, que é próximo, é bem próximo do evento da CCXP. Então, de boinha dá para sair de lá. O tempo que a gente fez para começar a live é um tempo tranquilo para você sair de lá, com calma, enfrenta todo o perrengue de pegar um Uber ou um táxi ou qualquer coisa e chegar. Dá uns 10, 15 minutos, não é tão perrengue assim não. É, demora mais para você pegar o Uber do que para chegar lá de fato. É, mas dá tempo. De boa. É isso. E aí você chega lá no Nobre Congonhas, geralmente a live começa, como eu falei, entre 10 e 10 e meia, e ela tem mais ou menos uma hora de duração. São geralmente dois blocos de participação de convidados, esse ano vai ser assim. Então, a gente vai ter pelo menos quatro convidados bem legais para vocês por live, além de vários cosplays que vão passar também por lá todos os dias, para vocês fazerem fotos, enfim, se divertirem um pouquinho também. Ah, vai ser tão legal. Vai ser muito legal, eu estou muito animada. A gente está preparando com muito carinho o coxinho de espera desse ano. Outra dúvida que também muita gente me mandou foi, Mas por que o coxinho XP do ano passado foi de graça e o desse ano é pago? Essa é uma pergunta muito relevante. Para você fazer crescer o seu evento, para você fazer crescer e trazer cada vez mais novidades para vocês, é necessário que todo mundo invista um pouquinho também. Então, a gente está cobrando simplesmente taxa para todo mundo para a gente realizar de uma melhor forma algumas coisas que no ano passado a gente trouxe como lição aprendida, para a gente melhorar o evento. Então, a gente conta com a participação de todos vocês, quem sabe em 2020 a gente não tem aí uma galera muito incrível falando, meu Deus, o coxinho XP é a melhor coisa que existe nesse universo, vamos fazer ele crescer cada vez mais. Lembrando também... E aí a gente vai ampliar mais o produto para vocês também. Lembrando também que a gente fez e realizou o primeiro evento em um mês. Em um mês. E foram 80 pessoas participando do nosso evento diariamente. A ideia nasceu em novembro do ano passado e a gente conseguiu realizar, foi muito legal. E esse ano a gente está bem feliz. Ah, outra pergunta também que muita gente mandou é... Preciso estar no Nobili Congonhas hospedado para participar do coxinho XP? Não. Isso era uma coisa que no ano passado meio que precisava. Era uma parceria que a gente tinha com hotel e tudo e eles acabavam só autorizando a entrada realmente de alguns convidados extras, mas em maioria tinha que estar no Nobili Congonhas. Esse ano mudou. Tudo mudou, não é mais assim. Então você pode ficar tranquilo. Compre o seu passaporte do coxinho XP. Se hospede aonde você quiser que você vai ter acesso às lives do coxinho XP. Principalmente para quem mora em São Paulo, né? Aí você não precisa ficar hospedado em lugar nenhum que você vai voltar para casa mesmo. Exato. E lembrando então que a live dura aí uma hora, uma hora e pouquinho no máximo. Tirando o tempo que a gente fica batendo papo com a galera ainda. Você consegue voltar para casa tranquilo num horário que no dia seguinte, entre 9 e 10 horas da manhã você esteja pleníssimo na CC XP novamente. Beleza? Beleza! Espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas do coxinho XP para você. A gente tem muito orgulho desse produto nosso, desse evento nosso. Ele é um momento que a gente consegue encontrar muitos de vocês que a gente nunca tem oportunidade de encontrar. Então espero que vocês se animem para participar junto com a gente também. É uma oportunidade de transformar o online em offline. Sim! É um sonho se tornando realidade para a gente. Se você tiver mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai respondendo você ou manda inbox no Instagram ou comenta lá no site na página do coxinha XP. Boa! Link aqui na descrição. Beijos! E a gente se encontra em dezembro, de 3 a 6 de dezembro, lá no coxinha XP. Tchau! Show! E aí E aí Obrigado.